Cara, se você pudesse dar uma dica para quem está começando no mercado, qual seria a dica do Killing? Por onde começar? Como evitar cair nesses gurus que tem hoje? É, a dica que eu dou é estudem, dediquem-se, tenham disciplina, mas não é essa disciplina que a gente conversou, né? De, ah, eu acordo 8 horas da manhã para ir malhar. Não, não é essa disciplina. Você vai entender o que é disciplina dentro do mercado. Não tem nem como eu explicar o que é uma disciplina dentro do mercado. Sigam pessoas corretas, competentes, né? Assim como o Killing. O Killing também é um dos traders aí de sucesso. Abram uma conta numa corretora confiável, né? Porque tem muita corretora aí que te deixa na mão. E dediquem-se, cara, porque o mercado é democrático, é para todos. A mulherada aí, eu acho que elas são muito mais propensas a se darem bem, por conta delas serem mais focadas e disciplinadas que a gente, né? A gente é muito mais impulsivo. Esse é um outro tópico que eu falo bastante com o pessoal que me acompanha. De 10, de 100 pessoas que me procuram ajuda, quando a gente fala com as mulheres, o problema é sempre muito menor do que o problema que os homens criam. Perfeito. A maioria dos homens é, Kim, coloquei 100 mil, perdi 90. Me ajuda. Mulher não, Kim, coloquei 5 mil, tô perdendo 500 reais, tô perdendo mil reais. Ela realmente é muito mais comedida, sabe? Mais centrada. As loucuras que a mulher faz, na sua grande maioria, não tô falando que não tem exceções, óbvio que tem, são mais controladas. Então, realmente, a mulher, para o mercado financeiro, é muito mais disciplinada. E assim, eu não sei em números de CPFs inscritos na Bolsa, eu sei que tem mais de 5 milhões, né? Sim. Deve ser o quê? Infelizmente ainda... Uns 4 milhões, sei lá, homens e 1 milhão, mulher, mais ou menos isso. Não tem esse número absoluto, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. E eu acho que é um mercado que a mulher pode vir a se dar muito bem por conta dessas qualidades que a gente falou, né, cara? É, exatamente. Então, mulherada, abra um olho que esse mercado é para vocês também, né?